Boa noite. A equipa chega aqui com poucos dias para trabalhar, não teve essa possibilidade, caiu, podemos dizer assim, praticamente de paraquedas na equipa principal do Benfica. Ainda assim ficou agradado com a resposta, com a atitude, com o compromisso que viu da equipa hoje no relevado do Dragão? Boa noite. Eu não caí de paraquedas. Tivemos dois treinos com a equipa e os jogadores com muita entrega, com muita vontade, com um compromisso muito grande na preparação deste jogo com o Porto. Relativamente ao jogo em si, nós entrámos muito bem no jogo, a dominar o jogo, os primeiros 30 minutos muito bons, a dominar o jogo, a criar situações de perigo perto da baliza contrária, inclusivamente a criar uma grande oportunidade de gol perto da baliza com o Romain e depois na sequência desse lance acabamos por sofrer dois golos de uma forma consecutiva. Naturalmente a equipa ali abanou um pouco, mas ainda assim conseguiu aguentar algum ímpeto da equipa do Porto. Ao intervalo, o que foi pedido aos jogadores foi para manter um equilíbrio emocional, aquilo que foram os posicionamentos ofensivos que davam a correr muito bem na primeira parte e foi lançado o desafio de fazer um gol nos primeiros 10 minutos da segunda parte, porque se a mesma justiça acontecesse o jogo iria ser relançado. Eles conseguiram com todo o mérito, com toda a justiça e depois logo a seguir acontece a expulsão. Obviamente acabou por ser um revés naquilo que era a nossa estratégia para o jogo, mas ainda assim nós temos que reconhecer que com menos um jogador a equipa conseguiu estar ligada ao jogo, conseguiu inclusivamente criar mais uma oportunidade de gol, se não me engano, pelo Gonçalo Ramos, que na altura daria o 2 igual. E depois o Porto acabou por fazer o 3-1, numa altura em que a equipa obviamente foi acusando alguns desgastes, mas obviamente estamos muito chateados e tristes pelo resultado, mas acho que os jogadores foram de uma entrega total neste jogo aqui no Dragão e obviamente vamos frustrados com a derrota, eles estão lá dentro tão chateados, tão frustrados, porque sentiam que numa relação numérica de igualdade as coisas podiam ter sido de outra maneira, mas pronto, é seguir em frente. Príncipe, a equipa, o primeiro gol acaba por surgir de um lançamento de linha lateral, marcado rapidamente e a bola entra ali numa zona perigosa. Já no jogo da taça, o Benfica tinha sido traído num lançamento e num canto, nos dois primeiros golos. O Veríssimo, inclusive, enquanto elemento da equipa técnica de Bruno Lages, nas épocas em que esteve também já ligado à equipa técnica do Benfica, digamos, era o homem das bolas paradas. Há aqui, de facto, trabalho de casa a fazer ou falta apenas um pouco mais de concentração competitiva, até porque lembro-me de alguns livros na primeira parte, em que o Porto marca muito rapidamente os livros e a equipa às vezes parecia um pouco relaxada e fora de posição. Foi um ou outro momento em que isso aconteceu. Nós sabíamos de antemão que o Porto tem essa perspectiva de jogo. Os atletas, também em função daquilo que aconteceu no jogo anterior, estavam alertados para isso e eles, em muitos momentos, conseguiram contrariar essa forma de abordagem do Porto relativamente à bola parada. Mas, obviamente, acabámos por sofrer um gol dessa maneira, mas a equipa, coletivamente, conseguiu suster muitas das ações ofensivas do Porto e criámos oportunidades para fazer golo. E, obviamente, reforçar e sublinhar que, obviamente, esperávamos levar outro resultado aqui. Não conseguimos, mas temos que olhar já para o futuro. O futuro é o próximo jogo em casa com o Cupazes de Ferreira e deixar já aqui um reto aos nossos sócios e adeptos para se deslocar a Estádio da Luz na próxima jornada, porque ainda há muito campeonato pela frente e a equipa ainda tem muito por andanar, por onde crescer e muito por mostrar. Faltam 18 jogos no campeonato. O Benfica está a 7 pontos da frente. A pior notícia para o Benfica é o facto de estar a 7 pontos de 2 adversários e não apenas de 1. Se olharmos ao facto que, em quase uma volta do campeonato, Porto e Sporting só perderam 4 pontos, pode-se falar aqui de uma missão quase impossível, recuperar 7 pontos para duas equipas? Não. Não vou escamotear, não vou, já lhes disse, não vou passar a banha da cobra. Obviamente, a situação está complicada, está difícil. A história mostra-nos que, e podemos dizer, campeonatos passados, vantagens de 7 pontos podem ser superadas. É verdade, temos dois adversários, não é um, são dois. Aquilo que nós acreditamos e o desafio que estamos a lançar e acreditamos simpiamente é que temos que olhar para cada jornada como um jogo a jogo. E vai ser a perspectiva até ao final do campeonato. Olhar cada jogo como um desafio diferente, a obrigatoriedade de vencer e, a partir daí, vencendo os jogos que temos pela frente, de reduzir distâncias para os dois rivais que estão, obviamente, à nossa frente. Esse vai ser o objetivo agora para os jogos. Para mim, tem uma última pergunta, Nelson Veríssimo. Os últimos dias foram um turbilhão de emoções para si, estava preparado para orientar a equipa B e foi chamado à equipa principal. Teve apenas dois treinos, do ponto de vista pessoal, que foram também dias difíceis por uma perda importante familiar. Como é que geriu também o Nelson Veríssimo este turbilhão de emoções, de sensações, em três dias apenas? Duas formas. Manter o foco, obviamente, naquilo que era, não digo que era mais importante, mas que era importante, que era a partir do momento em que surgiu este contexto de estar presente com a equipa, porque estes jogadores merecem. Isto tive de alma e coração, fruto da circunstância que me aconteceu, relativamente a essa situação, apenas mandar aqui publicamente um abraço a todas aquelas pessoas que, direta ou indiretamente, me enviaram as condolências, mas a vida continua.